Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje, amores, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a minha finalização, tá bom? Minha finalização mudou um pouco, então sempre quando eu estou fazendo uma finalização um pouco diferente, aí que eu já me acostumo mais com a finalização, eu sempre trago aqui para vocês a atualização e vocês sempre me perguntam como é que eu faço a minha finalização, como é que meu cabelo fica tão definido, como é que meu cabelo fica com volume bonito. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá bom? Dando várias dicas para você deixar o seu cabelo bastante definido, com aquele volume maravilhoso. Mas antes, gente, de finalizar, eu faço um pré-pull, eu também lavo com shampoo, depois venho com tratamento, a maioria dos tratamentos que eu faço é tratamento caseiro, que tem vários aqui no canal, tem uma playlist mulher completona de vários tratamentos caseiros, então vou deixar aqui embaixo no box de informações e também nos cards, tá bom? E por último, eu passo o condicionador e, gente, aí está o truque, eu não enxugo o meu cabelo na toalha, eu pego, gente, faço um coquinho, depois do condicionador eu enxago, faço um coquinho, eu prendo ele aqui e não enxugo com a toalha. Como vocês podem ver, ó, eu estou aqui toda molhada, eu estou percebendo que o meu cabelo, ele está ficando com a finalização muito melhor quando eu não estou enxugando com a toalha. E agora vamos finalizar, gente. Meu cabelo, ele é assim, ó, gente, quando ele está sem finalização, ele está bastante molhado, tá bom? Deixa eu contar pra vocês, o meu cabelo, ele não tem relaxamento e não tem alisamento, porque eu estou recebendo muitos comentários, gente, inclusive, gente, afirmando que eu tenho relaxamento no cabelo, meu Deus do céu, gente, sem finalização, ele tem ondas, ele não tem definição quase nenhuma, ó, é mais ondinhas que ele tem. E quando eu finalizo, ele fica bastante cacheado por causa da finalização. O meu cabelo, ele é do tipo crespo cacheado. Bia, por que seu cabelo é crespo cacheado? Porque eu tenho partes que são crespas e tenho partes que são cacheadas. Tipo assim, gente, essas partes do meu cabelo aqui, essa, essa parte aqui e essa parte do fundo, elas são crespas, elas são mais porosas, elas demoram mais de receber o tratamento, elas são bem rebeldes e vocês podem ver que o crescimento dela é diferente do restante do meu cabelo. Não recebe tratamento muito fácil. Então, essa parte do meu cabelo é a parte que eu tenho no meu cabelo crespa. Já essa parte daqui, gente, essa parte aqui é a parte que eu tenho cacheada do cabelo, tanto que se vocês forem olhar a raiz do meu cabelo, olha só como ele é. Mas, de antemão, eu quero deixar vocês bem claro que meu cabelo, ele é crespo, cacheado, por ter partes crespas e partes cacheadas, tá bom? Então é isso, Mouros, agora vamos o quê? Vamos deixar de enrolação, vamos finalizar esse cabelo. Eu começo, gente, primeiro dividindo aqui na orelha até o topo da cabeça. Vou prender, gente, esse fundo aqui pra poder passar um pouco da minha misturinha de cremes que eu vou deixar pra vocês aí como é que eu faço a minha misturinha pra finalizar, tá bom? Bom, amores, para a minha finalização, eu gosto de misturar finalizadores. Isso mesmo, gente, eu gosto de misturar cremes de pentear, ativador de cachos, tanto faz. Os que mais dão certo comigo, gente, eu tô fazendo misturinhas para o meu cabelo não acabar enjoando muito rápido de um produto só. Então eu misturei o creme de pentear Definição Máxima de Salon Line. Também misturei, gente, esse ativador de cachos que eu tô colocando aí agora, que é o Glamour Vivo Crespa de Bio Vegetais. E também usei os meus cachos de cinema, que é um dos que o meu cabelo mais gosta, que é o da Novex. E por último, gente, eu coloco óleo de coco. Isso mesmo, acrescento um pouco de óleo de coco. Faço essa mistureba, gente, que dá super certo no meu cabelo. Façam aí na casa de vocês e depois me contem o que foi que vocês acharam. E meu cabelo, gente, acaba não enjoando dos produtos. Então, eu sempre faço uma misturinha diferente. Nunca uso os mesmos produtos pra misturar. E essa, gente, é a consistência que eu amo pro meu cabelo. Bom, amores, como vocês viram aí, eu mostrei pra vocês um dos meus segredinhos pra minha finalização ficar bem top. Agora eu vou pegar a minha misturinha aqui. Eu vou passar por todo esse cabelo aqui, gente. Que eu separei. Porque eu gosto de passar, gente, nessa parte aqui e prender. Porque assim eu sinto que o cabelo, ele absorve mais. Ele fica mais maleável na hora da finalização. Então, eu aproveito e faço isso aqui, gente. Eu aplico o produto e espalho por toda essa parte do cabelo. Principalmente, gente, nas pontas. E agora eu vou prender, tá bom? Eu reservo essa parte aqui porque essa parte aqui, gente, é a última que eu vou finalizar. Já essa parte, gente, do cabelo, eu pego aqui, ó. essa partezinha de baixo. Uns dois dedos, mais ou menos. Essa parte aqui, gente, é a parte que eu faço aquele dedoliz de respeito, sabe? Dou uma atenção extremamente exagerada essa parte do cabelo. Aí eu já prendo, gente, essa parte daqui do meio. E passo pra essa parte de baixo. Pego bastante produto. Como vocês podem ver, eu uso bastante produto. Eu gosto de usar, tá bom, gente? Vocês que não são adeptas do bastante produto, por favor, me respeitem. Não! Então, eu passo bastante, enluvo bem, desembaraço e faço o dedoliz. Essa parte aqui, gente, do cabelo, essa aqui, ela tem a famosa raiz algodão. Então, eu pego um gel pra poder finalizar também. Além de passar o creme, que eu passo o creme, desembaraço. Na hora de fazer o dedoliz, eu faço o dedoliz com um gel. Pra quem não sabe, gente, o que é raiz algodão, aqui no YouTube tem várias meninas que falam o que é raiz algodão. Vá lá dar uma pesquisada, tá bom? Antigamente, gente, eu me incomodava muito. Já tentei fazer vários tratamentos, inclusive acidificação capilar. Mas o meu cabelo, ele não responde a esses tratamentos. Então, eu preferi tentar me acostumar com ele e ver no que dá, né? Se não tem jeito, gente. Meu cabelo, aí é assim. Eu já fiz de tudo, eu faço de tudo, vocês veem a quantidade de tratamento que eu faço no cabelo e o meu cabelo, a parte que é cacheada responde, já a parte crespa, ele não responde muito bem e eu não posso fazer nada, né? Então, se ele quer ser assim, deixa o bichinho ser assim, gente. A gelatina, gente, que eu estou usando é essa gelatina aqui de Lanox, a Ativa Mais. Ela é uma gelatina modeladora, acelerador de cachos com filtro solar. Ela contém queratina e proteína do arroz. Ela alinha e dissipina os cachos. E ela cumpre, gente, o que promete, tá bom? Ela é vegana e ela é uma linha profissional da Lanox, da Triher, gente. Essa gelatina aqui é muito maravilhosa. Se você não testou ainda, mulher, você tá perdendo tempo, viu? Ela é muito boa. Eu pego um pouquinho, gente, do gel. Pego um pouquinho da gelatina. Eu tô acostumada a falar gel, gente, mas ela é uma gelatina, tá bom? Ela tem essa textura aqui, ó, gente. Passo no cabelo e começo a fazer o dedo liso. Olha só, gente, como ela dá uma alinhada nos fios. Ó, eu solto aqui. Nem parece que eu tenho raiz algodão, gente. Sério, ela é muito boa. Queria eu, gente, que fosse uma publicidade, viu? Porque a gelatina é muito boa, ó. Como vocês podem ver, eu vou mostrar a diferença de um lado e de outro. Olha só. A raiz algodão aqui reina e aqui, gente, ó, alinhou bastante os fios. Então agora eu já começo o quê? A fazer o dedo liso. Boto mais um pouquinho de gelatina na mão. Passo assim nos dedos. Não vou espalhar mais. Agora eu vou pegar aqui, ó, fiozinho por fiozinho, mexinho por mexinho, bem pequenininha. Como eu falo a vocês, ó, gente, meu cabelo aqui, ele não define. Olha só como ele fica. Ele fica assim, meio, sei lá o que é. Então eu faço bastante dedo liso aqui nele. É dedo liso mesmo. Ó, eu pego aqui o cabelo, ó. E faço um dedo liso bem severo, mulher. Bem daquele jeito, esticando o cabelo mesmo. Pra poder ficar bem definidinho e não ficar o cabelo com aquele aspecto feio. Como vocês podem ver, gente, essa parte daqui, ó, é a parte que já começa a responder melhor ao dedo liso. Olha só como o meu cabelo, ele tem várias texturas, gente. É surreal isso. O meu cabelo é muito eclético. Como tem uma escrita que fala aqui, que meu cabelo é bem eclético. Eu acho que Deus me deu esse cabelo pra eu saber falar de todas as texturas. Então essa parte, ela já começa a responder melhor ao dedo liso. Ela não é uma parte tão porosa. A parte mais porosa é aqui embaixo, perto da nuca. Essa parte aqui, ela já responde um pouco melhor. Mas eu faço dedo liso nelas mesmo assim pra igualar essa parte de baixo aqui. Dá uma amassadinha bem de leve, gente. Não é pra amassar, não. É só pra dar uma encostada assim, ó. Uma encostadinha pra ele encolher mais um pouco. E agora eu passo pra esse outro lado. Prontinho, gente. Essa parte daí já está finalizada. Divido aqui no meio. Pego o meu borrifador, gente. Que inclusive só tem água aqui, tá bom? Vou borrifar um pouquinho porque o cabelo já está um pouquinho seco. Prontinho. Já umedeci aquele úmido não tão úmido, sabe? Agora eu vou pegar uma quantidade bem generosa de creme e passar por toda essa mecha. Dou uma caprichada, gente, nas pontinhas. Desembaraço. Depois que eu desembaraço, gente, agora eu vou começar a vir com as mechinhas aqui. Pego assim, gente, essa mechinha assim desse tamanho, tá vendo? Pego mais creme. Dou mais uma penteada. Eu tava gostando muito, gente, de fazer a fitagem com a escova, mas agora minha fitagem mudou, como eu falei pra vocês. Porque a fitagem que eu tô fazendo agora, ela tá deixando meu cabelo mais definido. Então, como é que eu tô fazendo? eu pego aqui e faço isso, ó, que é uma fitagem estruturada, tá bom, gente? Enrola no dedo, desço. Enrola o cabelo no dedo e desço. Enrola o cabelo no dedo. E essa finalização, gente, eu só faço quando eu estou com bastante paciência ou quando eu quero que o cabelo dure mais dias. Depois eu venho aqui, dou uma amassadinha nele e já parto pra próxima mechinha. Nisso, gente, eu estou com o ventilador ligado pra o meu cabelo secar mais rápido. Outro truquezinho, gente. E o meu cabelo não demora, sabe, o dia todo pra secar. Agora eu dei uma desligada nele pra poder falar com vocês que eu terminei de finalizar essa parte, tá vendo? Como vocês viram, eu faço uma finalização estruturada. Eu pego mechinha por mechinha, enrolo o dedo aqui no início da raiz e trago ele até o final do cabelo. Enrolo no início da raiz e trago até o final do cabelo. Prontinho. Isso é o que eu faço nessa parte e nessa parte, tá bom? Como eu já terminei essa parte aqui, eu vou pegar um pouquinho da gelatina. Lembrando que essa parte aqui eu só finalizo só com creme e depois, por último, eu passo um pouco de gelatina, tá bom? espalho um pouco na mão e venho dando uma amassada assim, ó. Não é amassada, não, sabe? Não machuca o cabelo, não. É só pra dar uma prensada nele assim, ó, pra gelatina ela passar pro cabelo mesmo, passar da mão pro cabelo. então faço nas pontinhas porque as pontinhas é o que mais precisa. Então faço assim nas pontinhas. Então é basicamente isso que eu faço nessa parte e nessa parte de cá. Prontinho. Essa parte aqui já está finalizada. Agora eu vou passar, gente, pra parte que é o terror da minha vida que é esses ladinhos aqui, ó. minha mãe costuma dizer que esse lado do nosso cabelo é mais diferente porque a gente dorme, é o lado que a gente dorme. E eu sou inquieta a gente dormindo. Eu durmo de um lado do lado do outro, durmo do lado do outro. Então, os mais velhos falam isso, né? Não é só minha mãe, é os mais velhos. Então, eu acredito, sabe? Porque essa parte daqui, ó, como vocês podem ver eu falei a vocês, ele não adere o produto direito, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só essa parte daqui que eu passei o produto. Tá vendo como ela é? Olha só que na mesma mecha a gente tem duas texturas de cabelo, ó. Essa aqui e essa aqui. E, gente, não é skeb-ré, tá? Eu cheguei a pensar um tempo que era skeb-ré, mas não, gente, é o cabelo mesmo. Por quê? Eu já vou fazer dois anos de BC e isso daqui não muda. Tanto que, eu falei pra vocês, ó, o crescimento dele é totalmente diferente. Era pra essas duas mechas aqui, ó, estarem iguais, mas não, ó. Ó como é totalmente diferente. Então, não é skeb-ré, gente. É meu cabelo mesmo que é assim. Se você, mulher, tem skeb-ré, acha que tem skeb-ré e já tá mais de um ano, mais de dois anos com esse cabelo aí do mesmo jeito, você faz qualquer tipo de tratamento e não muda é porque é o aspecto do seu cabelo mesmo. O seu cabelo nessa parte aí que é assim, desse jeito, ele tem outra estrutura, ele tem outra textura, ele tem outra curvatura. Ou, às vezes, até não tem, que é o meu caso aqui, gente. Malmente, eu consigo definir essa parte aqui. Então, essa parte daqui eu separo assim, ó, gente. Essa parte aqui, dedoliz e essa parte aqui de baixo também, ó. Essa parte aqui é um dedoliz e aquele dedoliz que eu demoro um século pra fazer. Já essa parte daqui que é a parte que eu não tenho trabalho nenhum com o meu cabelo porque ele define por si só. Eu separo aqui, ó, reserva. Cremezinho desembarassar. Essa parte aqui, gente, é igual lá embaixo, tá? Gelzinho gelatina, quer dizer. E agora, faço um dedoliz nele aqui, viu, gente? Dedoliz mesmo, ó. Pego desde o início até a pontinha fazendo dedoliz. Aí, eu pego essa partezinha agora, gente, daqui que é o mesmo processo dessa parte de baixo, tá? Prontinho, amores. Essa parte aqui eu deixo por último, tá? eu pego junto tudo aqui e passo pra essa parte que é o mesmo processo daqui do lado. Pra vocês verem, gente, como minha finalização é bem doida, bem maluca mesmo, mas vocês vivem dizendo que meu cabelo tá bonito, né? Que meu cabelo é bonito. Então, é a finalização que mais tá dando certo comigo no momento. agora, gente, eu passo pra franja. Eu finalizo a franja primeiro, antes de finalizar essa parte de trás. Então, separa ela aqui, ó. Se você quer um conselho, mulher, não corte franja. É sério, dá trabalho. E outra, quando começa a crescer, você fica na dúvida de cortar ou não cortar. Mas, eu quero que o meu cabelo cresça. E agora, o que é que eu faço? Deixa crescer. Aí, se eu deixa crescer, ela fica, o quê? batendo no meu olho. Aí, já sabe, né? Aí, a gente se estressa. Então, na franja, gente, eu vou passar um pouquinho de creme. Vou desembaraçar. Só um tiquinho mesmo. Passo na franja toda. Agora, venho fazendo o dedo liso também aqui. por último, eu pego e dou uma amassadinha assim, pra ele encolher um pouco mais e não ficar tão no olho. Agora, vamos passar pro topo, que é a parte que eu mais amo finalizar, gente, porque não me dá trabalho nenhum. Aí, eu primeiro divido aqui os lados. Creme. E aqui, eu finalizo com a escova, tá bom? Pego a escova, dou uma penteadinha, faço isso aqui, ó. e largo, gente. Prontinho. Essa é a finalização que eu faço nessa parte e nessa toda aqui, na verdade. Pego aqui, pintio, faço isso aqui, ó, gente, e pronto. Essa parte de cá, gente, eu finalizo ela pra trás, tá bom? pra não ficar com a divisão feia. Faço aqui mesmo a fitagem com a escova, dou uma sacudidinha nele assim, ó, e jogo pra trás, gente, somente isso. Faço isso aqui pra dar uma separadinha nele e amassadinha nele. agora eu vou pegar, gente, um pouquinho da gelatina, nessa parte que eu acabei de finalizar aqui, que foi o topinho, eu vou jogar ele pra frente, passa a gelatina nas duas mãos e amasso o cabelo. Jogo pro lado, amasso, jogo pro outro, amasso, e... Prontinho, Mores, essa aí é a minha finalização, tá? Como vocês podem ver, pode ser julgado um pouco a mente de vocês, mas não é nada difícil não, gente. Agora, gente, eu deixo ele secar naturalmente, tá bom? Não gosto de usar secador, porque eu acho que o secador, ele tira o brilho do cabelo, só uso mesmo no caso de extrema necessidade, que eu, sei lá, tome o banho de piscina à noite e tenha que chegar o cabelo, então aí eu uso. Mas fora isso, gente, na minha finalização, eu não gosto de usar, tá bom? Então deixa ele secar naturalmente, eu demoro, gente, cerca de 40 minutos fazendo essa finalização, tá? Então é isso, Mores, vou esperar secar e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho pra vocês, porque pra mim não é, né? Daqui a pouquinho eu volto e mostro o resultado, tá bom? Então, amores, já voltei, inclusive o que? Maquiada, meu amor, porque eu estou fazendo um videozinho lá pro Instagram, meu cabelo está, completamente seco, aí ele fica assim, durinho do creme. Agora, gente, eu vou pegar um pouquinho do óleo de coco, que é o que eu sempre faço, tá? Pra tirar o durinho do creme, eu uso o óleo de coco. Coloco um pouquinho na mão, dou uma esquentadinha nele, e agora eu pego aqui e dou amassadinhas pra tirar todo o durinho do creme. E agora eu vou fazer isso aqui no meu cabelo, ó, dar uma esticadinha, porque eu gosto de um pouquinho de volume também, então aproveito e faço isso aqui. Também faço isso aqui, jogo pra frente, dou uma sacudida assim, ó, no cabelo, na raiz. Jogo pro lado e pro outro, pra poder ele dar um voluminho também. Não tô gostando ultimamente de usar o pente garfo, não, gente, tô fazendo dessa forma pra dar volume. Coloco aqui os dedos entre o cabelo, dou uma esticadinha, também dou uma sacudida, dou uma amassada, que a amassada, gente, em si, ele já dá um volume. Olha só o meu cabelo, como ele estava assim que eu cheguei aqui pra mostrar o resultado pra vocês, e olha só agora como é que já está, já dá aquele volume, já, bem bonito, eu não gosto daquele volumão. É, pra tirar o fator encolhimento, gente, eu não faço nada não, tá bom? Eu só saio esticando assim, ó, de vez em quando, pra ver se ele cresce mais um pouquinho, mas eu não tenho problema com o fator encolhimento, eu até gosto, porque se tem fator encolhimento, tem definição. Então, eu acabo, é, não ligando muito pro fator encolhimento. Mas essa foi a minha finalização, gente, esse é o jeito que eu arrumo, esse é o jeito que eu finalizo o cabelo, todas as etapas da finalização é essa. E esse aqui é o resultado dele, mores. Olha só, gente, como é que ele está. Hoje, particularmente, parece que eu me dediquei mais ainda, porque eu tava aqui gravando pra vocês, então, ficou show de bola, gostei. Deixa aí nos comentários, mulher, o que é que você achou dessa finalização. Deixa aqui nos comentários também, qual é a sua finalização favorita. Eu gosto de saber de vocês também, que a gente compartilha informações, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, tá bom? Então é isso, mores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo.